Música Alô galera, chegando na sua tela, sempre no pé do 8, vamos pra Balsam 2013, 45ª festa do piano de Balsam, Rodem Turo, Rodem Cavalo, Prefeita Cátia, parabéns, alô Ivan Silva, parabéns, depois vamos conferir a festa de um lindo do Rio Preto, Toma Rio Clube, parabéns aí ao Ronaldo Alcântara, também ao Moisés Camargo, toda diretoria do Rio Preto, Toma Rio Clube, depois você confere também uma entrevista com a garotinha Maria Eduarda, de apenas 11 anos, fazendo sucesso, ela pratica a prova dos três tambores, você confere uma entrevista com o Fisco L, aqui no estúdio Arena do Carminho Pinheiro, deixa eu falar um pouquinho da revista Cá, o perfil do revista oficial do Barretão 2013, Barreto de 15 a 25, olha as imagens do estande aí, da revista Country Fever, a revista que estará durante 10 dias, 10 noites, dentro do Parque do Peão, cortando o estande, está aí ó, o estande da revista Country Fever, a revista oficial do Barretão 2013, Rádio Independência, são 13 anos, das 4h às 7h, eu rodei a apresentação do Carminho Pinheiro, tem caos, vídeo coice, depoimento, erro de gravação, muita coisa bacana, aqui no canal do Zezé Segura, vamos lá então pra Balsamon, depois nós vamos curtir a festa de linda do Rio Preto, eu dou uma dúvida, segura na festa. Cá, 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 Cá! Com certeza, claro, não poderia faltar da 45ª festa do Peão, De Balsamon 2013, Fábio Marquito. Amigo, fecha pra mim em princípio aqui ó, olha só, parceira do Carlinho Pinheiro, nessas 90 festas no ano de 2013, Amigo, sabemos que a Claro hoje está dispensando comentário de norte a sul, de leste a oeste, aqui em Balsamon, nos principais eventos pelo Brasil, você representando a Claro pelo Brasil também, essa parceria, você, a Claro e o Carlinho Pinheiro, hoje você em Balsamon, né, tudo bem, boa noite? Tudo bem, boa noite Carlinho, a Claro realmente está participando aí, participamos de Jaguariuna, agora em Balsamon estaremos em Rio Preto, Carrebus, Barretos também. A Claro quer realmente estar bem próximo do seu público, dos clientes dela, e essas festas são bem populares, né, então a Claro quer estar sempre junto com eles. Minha cara, tem alguma novidade aí da Claro nesses 30, 40 dias próximos aí, Fábio? A Claro está expandindo sua rede agora 4G, então ela é uma expansão, nós tivemos o 3G, 3G Max, da Claro que é maior velocidade do que o 3G, agora estamos expandindo com 4G, hoje já são 12 cidades no Brasil, já com 4G, e a tendência é a expansão crescer mais ainda. Bom, você de casa quer obter mais informações em algumas lojas em Rio Preto, também vai estar o telefone na tela, por favor, Fábio. Estamos no site da Claro, www.claro.com.br. Está na tela, repete o site. www.claro.com.br. Bom, Fábio, você vai estar no Rio Preto, Cáutribus, também com a Claro também, né? Cáutribus, o que acontece, aliás, depois do Cáutribus, tem um Barretos, de 15 a 25 de agosto também, além do Cáutribus, Barretão também. Exatamente, Barretos estaremos lá também. Olha aí, a Claro marcando presença nos principais acontecimentos, um deles é aqui em Bálsula, a gente votar o GVA, segura aí. E aí, galera, nós estamos com um dos, talvez, melhores comunicadores das arenas do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, Adalto Severo. Moda pra mim aqui, Robinho, ó. Leva no peito, por todo o Brasil, a logo, da única revista do Rodei brasileiro, a Cáutribus. O Adalto, que dispensa qualquer tipo de comentário, é hoje um dos number one do Rodei, na narração de Rodei. Mais uma vez, aqui, no pé do Eito, aqui em Bálsamo. Adalto, parabéns, são 20 anos de estradão, mais uma vez você aqui, você que viaja o Brasil, norte a sul, leste a oeste. Essa parceria, eu acredito que seja de muitas. Parabéns, contente de ver, boa noite. Obrigado, grande carinho, Pinheiro. Vamos agora pra grande disputa final, Rodeu em Touro. 45 anos de história, cidade de Bálsamo, mais um ano, equipe, tudo ok aqui. E agora, com essa parceria que, graças a Deus, deu certo, Adalto Severo e a melhor revista Cáutri do país, a revista Cáutri Viver. Recebe lá em Popolina. Com tudo ok, a semana que vem, você é o nosso convidado pra Pops. Vamos fazer o seguinte, convido então agora você na arena, com as imagens do Robinho, convido você na arena, disputa final em Bálsamo com ele. Adalto Severo, vai lá, Adalto, convido o pessoal de casa aí. Alô, galera, aqui quem fala é Adalto Severo, criador do Tudo Ok, disputa final em Bálsamo. Voltando aqui no Bálsamo 2013, 45ª festa do Peão de Bálsamo, Cáutri Viver sendo a revista oficial do Bálsamo 2013. Tatá, mais uma vez, essa parceria que deu certo ano passado, ano retrasado, e esse ano continua, Cáutri Viver arrebentando aqui dentro de Bálsamo. Você é suspeito de falar dessa festa, né, Tatá? Como a prefeita comentou agora há pouquinho, Bálsamo, cada ano que passa, referência não só na região, mas também no Brasil, né? Boa noite. Boa noite, Carlinhos Pinheiro, boa noite a todos os espectadores do programa. Bem, é mais um ano, como você disse, né, estamos aí caminhando aí, com mais um ano de parceria com a Cáutri Viver, a revista que veio pra ficar, né, é uma revista que veio pra ficar em todo o Brasil aí, sendo distribuída, é uma referência, falou em matéria de revista, rodeio, Cáutri Viver na área. Você recebeu em Bálsamo aqui, né? Opa, com certeza, em Bálsamo, enfim, em toda a região, no Brasil todo praticamente, até pra fora do Brasil essa revista tá indo já. O Bangal recebeu lá em Ocrahoma essa revista, a Cáutri Viver lá nos States. Catá, a festa tá bombando, encerra hoje, começou na quarta e termina hoje, né? Exatamente, começou na quarta-feira, né? Munhoz e Mariano. Munhoz e Mariano, um showzaço, muita chuva, mas graças a Deus, ocorreu tudo bem, teve o rodeio, teve o show, e na quinta-feira tivemos aí o João Neto Frederico também, um showzaço aí, e ontem tivemos Casa Cheia também com a musa do Axé, Cláudia Leite, que fez um show espetacular, que ficou na história não só de Bálsamo, como na história do rodeio na região. Tatá, aqui sabe quem conhece de rodeio. Cáutri Viver, canal 16, aqui no Bássamo 2013, a gente volta já, segura aí, valeu, Tatá. Um abraço, até mais. Caravelas, caravelas Saúde é coisa séria, por isso sempre que você precisar, vá até a Drogaria Medifarma, ou ligue. Aqui você encontra todos os tipos de medicamentos, perfumaria, termocosméticos, medicamentos genéricos com desconto de até 70%. Diz que entregas grátis. Aceitamos convênios com empresas. Rua Josina Teixeira de Carvalho, 778 Ipiranga, telefone 17-3224-1401, Drogaria Medifarma. O melhor remédio é a confiança. O trem que pula essa segunda espetacular é Nossa Senhora! E o sistema é bruto nesta terça e quarta! É chique no último, essa quinta e sexta verde! E tem também o fim de semana! E as ofertas do Mais Você! Três coisas que meu coração palpita, dinheiro, oferta no Laranjão e mulher bonita! Tchê, tchê, tchê! O despachante modelo vem há mais de 25 anos, trazendo praticidade e tranquilidade aos procedimentos de regularização de documentos de veículo em geral, fazendo com que seus problemas se tornem solução. Conheça nossos serviços, sistemas de parcelamento em cheque e cartão de crédito e tenha sua comodidade como nunca. Despaixante modelo, a menor distância entre o problema e a solução. Paulo Alain de Pérola, Paraná, boiadeiro, montou no touro? Barcelona. Máquina quente? Ah, é um boi bem empolador, um boi de final, um boi bem empolador, graças a Deus consegui parar. Quanto tempo de rodeio, boiadeiro? Eu tenho cinco anos. Cinco anos de rodeio? Cinco anos. O que você já ganhou no rodeio? Ganhou oito motos e um carro. Oito motos e um carro? Zero quilômetro? Zero. Você sabia que os bambambãs, a máfia do rodeio em touros, estavam aqui em bálsamo? Então, tinha bastante piombão, até do Paraná os meninos que vêm junto com nós, era tudo pião competente para ganhar qualquer rodeio. Mas é assim, é um jogo, é uma disputa, né? Então, Deus abençoou e eu vim na expectativa, como eu vou em todo rodeio, que é de ser campeão. Graças a Deus, deu certo, Deus abençoou que deu certo e eu fui campeão, graças a Deus. Se marcar, o trem pisa na moela? Ah, se der brecha, pisa, não pode dar moleza, não. Pisa na buchada? Pisa, não pode dar brecha, não. Paulinho, Alain, Parana S, vamos conferir agora a montaria dele com as imagens do Robinho. Campeão em bálsamo, vai. Vai lá, Robinho, segura na tela. Rodrigo Pedro Rosa, em Dayatuba, montou aqui campeão do cutiano na 45ª festa do peão de bálsamo. Só tinha elite aqui do cutiano. Parabéns, montou animal WR do Roberto Biasi. Onda de choque. Máquina quieta, hein? Máquina quieta. Não é fácil, não. Quanto tempo de rodeio? Já está com 15 anos, já. Quantos carros, quantas motos? 5 motos e uns paros de títulos importantes. Esse aqui é um dos primeiros títulos importantes que a gente tem que agradecer bastante, o Zé Fonte, que é o padrinho nosso daqui. Escuta, já, já, a Indy perdeu as contas, né? Ah, de uns 200 pra frente. Se o trem marcar, pisa na moeda. Marcou, poupiou, pisou. Na buchada também. Na buchada também. Parabéns, olha, Fim Venda do Calvão e ganhou quanto no Cascai? Vai dar, acho que, 8 mil. 8 mil? Aí, aí, Dayatuba para o Brasil. Canal 16 aqui embaixo, mas a gente volta já. A revista Calvão e Viva, sendo a revista oficial do Bálsamo, canal 16 aqui, Carlinhos Pinheiro sempre aqui. Prefeita, vamos falar, em princípio, começou quarta, né? O evento começou quarta, com o Munhoz e Mariano. Tudo bem, Cátia? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Carlinhos. A expectativa era praticamente o que a gente esperava mesmo de público. Mesmo com chuva, o público compareceu. O show do Munhoz e Mariano foi maravilhoso. Enfim, foi perfeito. Bálsamo é uma cidade que eu nasci, vivi aqui, que eu tenho o maior respeito, que eu amo muito. Então, para mim, é uma honra ser prefeita daqui. Prefeita daqui. Parabéns. Valeu, Cátia. Vamos curtir a Lua Santana aí hoje. Com certeza. Sintam-se à vontade. A festa foi preparada com muito carinho para todos vocês. É isso aí, galera. Estamos aqui, ó. Essa terra abençoada por Deus, você, do canal 16 da NET, confira, de 15 a 25 de agosto, 58ª Festa do Peão de Barretos 2013. Mais uma vez, Carlinho Pira aqui no Pé do Leito. Esse ano também sendo um dos locutores da festa, a primeira semana da festa. Você confere também a revista Country Fever, a revista oficial do Barretos, mais uma vez. Só lembrando a galera que o Barretos recebe este ano os canadenses, australianos, mexicanos, americanos. A elite do Rodentoros no Brasil. Legal? Barretão, 15 a 25. Deixa eu montar na Dodge Ram agora. E passar na Braqueara. Vamos lá. Na Faria Veículos, você vai descobrir as vantagens de fazer um negócio como uma das maiores redes de concessionárias Volkswagen do Brasil. São muitas condições especiais para você. Toda a linha Volkswagen Zero Kilômetro, nacional e importada, com facilidades de pagamento e negociações diferenciadas para frotista e produtor rural. Além disso, oficina mecânica completa e peças e acessórios originais para seu Volkswagen ficar sempre novo. Confira também nossos seminovos com garantia Volkswagen. Baria Veículos, sempre tem uma perto de você. Chegou a internet móvel mais rápida do mundo com um smartphone 4G para você. Claro 4G Max. Na velocidade da sua emoção. Poti é mais sabor para os melhores momentos da vida. Se amar, qualidade no seu lar. Se amar, mais prazer em cozinhar. Se amar, hum, que apetitoso. Se amar, é mais gostoso. Comida que dá água na boca, sim. Um toque bem gostoso e brasileiro. Todo mundo vai querer provar, saborear, se amar, é mais gostoso. Galera, nós estamos aqui com a Maria Eduarda. Apenas 10 aninhos, começou aos 3, 7 anos, praticando a prova dos 3 tambores nos principais rodeios do Brasil. Ô Jair, por favor, fecha aqui, ó. Sendo patrocinada pela revista Cauter Fever, a única direcionada e gratuita do rodeio brasileiro. A revista Cauter Fever tá na sua tela, hein? www.revistacauterfever.com.br A Maria Eduarda, que veste Cauter Fever, foi campeão este ano em Americana, Colorado, Cajamar, né? Logicamente na categoria dela. Qual a emoção de você estar participando dos principais rodeios do Brasil? É uma emoção muito grande, porque é o rodeio mais grande do mundo, que é a NTT. E esse ano você ganhou o quê? Você ganhou Colorado-Paraná, você ganhou Cajamar, onde mais? Serquilho, Americana... Ela já perdeu até as contas já, porque ganhou bastante já. Então tá aí a Maria Eduarda, aqui no canal 16 da NET, vestindo Cauter Fever. Vamos voltar com a nossa programação, muita coisa bacana aqui, segura. Música Bem galera, nós estamos no Rio Preto, a Toma Rio Club, festa junina. Tiagão, foca aqui pra nós aqui, mostra. Mostra aqui, ó. Olha, Moisés, vem cá, Moisés, vem cá, o Jesus tá ali também, Moisés, vem cá. O Moisés Camargo, diretor social do Rio Preto da Toma Rio Club. Moisés, que coisa linda, cara. Olha aí. Isso aqui significa o quê, Moisés? Um caboclo deitado, trabalhou muito hoje, rapaz. Tá deitadinho aí, descansado. Bacana, a festa junina da Toma Rio Club tem referência, é uma coisa diferente. Ô Jesus, vem cá, Jesus, vem cá. O Jesus é tesoureiro, é o tesoureiro. Isso, o homem do Cascai, né? Tudo bem, Jesus? Boa noite. Tudo bom, boa noite, boa noite a todos. Tá tudo bem, a festa tá maravilhosa, tá muito bem decorada. Foi um trabalho de todos, do nosso diretor social, Moisés. A área do paisagismo lá fora, como seu engenheiro agrônomo, eu cuidei de lá. O Moisés cuidou dessa área aqui e a união de tudo. O Moisés conhece nada mais do que essa fera aqui, né? Então, essa união de todos aí tá dando nessa festa maravilhosa que nós estamos assistindo aí. Ô Moisés, eu acho que você é um cara que sempre fez falta pra diretoria do Rio Preto da Toma Rio Club, pela pessoa que você é, pelo conhecimento, uma pessoa querida. E você realmente dá uma certa diferença à frente da diretoria. Isso é a minha concepção, tá? E você realmente dá uma diferença pra essa diretoria, pelo teu conhecimento. E você é um cara que gosta das coisas bacanas, das coisas bonitas, tem boas ideias. Olha só que coisa bacana aqui no Rio Preto da Toma Rio Club, né, Jesus? Festa Junina dispensando qualquer tipo de comentário. Parabéns, Moisés. Obrigado, obrigado, Carlinhos. É um prazer, você sabe que você é nosso parceiro. Nós gostamos muito de você e da sua equipe. E nós vamos estar sempre juntos, Carlinhos. Você pode contar com a gente que você sempre divulga o Automóvel Clube. E isso pra nós é uma coisa muito importante, Carlinhos. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Aliás, começou na sexta, acaba hoje, né, Moisés? Acaba hoje, acaba hoje. Tem show aí também. Tem show aqui. Tem uma dupla aqui. Vamos aguardar, vamos aguardar. Vamos curtir a dupla lá. Vamos curtir a dupla. Aliás, nós estamos formatando já o encontro das comitivas. Não tem a data, mas eu acredito que pro mês de setembro. Isso, mês de setembro. Vamos trazer, vamos lá, de ao menos, umas 30 comitivas no Clube de Campo do Rio Preto, o Automóvel Clube. Vai depender do Moisés, do presidente, do Jesus, da diretoria, pra que a gente possa realmente formatar esse evento. Perfeitamente. É aquela ideia que eu tinha te passado, Carlinhos. Fazer essa reunião de comitivas aqui em São Rio Preto, porque o Rio Preto também é tradicional. Não, não é só Barreza, não. Vamos trazer pra cá também, montar no Clube de Campo, essa queima do alho. Vamos fazer com a sua parceria, com a sua colaboração, algumas duplas sertanejas. Entendeu? Vamos trazer, vamos fazer uma festa dentro do Clube, que é o Clube de Campo da cidade. Legal, Moisés, legal, Moisés, Jesus. Parabéns, viu? Muito obrigado pela presença de vocês, e mais uma vez agradecemos, e vamos curtir a festa, que ela tá maravilhosa. Vamos curtir aqui, ó. Vamos dar um rolê com as imagens do Tiagão. Aqui, ó, festa junina 2013 do Rio Preto, o Automóvel Clube. A gente vota já, já. Segura aí. Galera, nós estamos no Rio Preto, o Automóvel Clube. Aqui o Kiko, vice-presidente. Ronaldo Alcântara, presidente, nessa festa, resgatando as tradições de muitos anos, de uma festa junina, este ano de 2013. Não é diferente, tá sendo diferente. E essa nova diretoria, você formatando, trazendo pessoas que realmente gostam, né, do Clube. Clube sempre realizando grandes eventos, mas, esse mês de junho, realmente é o mês junino, né, presidente? E o Automóvel Clube, com seus associados, visitantes, seus parceiros, seus patrocinadores, resgatando a grande festa junina do Rio Preto, Automóvel Clube. Boa noite, galera do Canal 16, Carlinhos Pinheiro, fique à vontade, presidente. Comente, essa última noite da festa junina do Rio Preto, Automóvel Clube. Boa noite. Boa noite, Carlinhos. É um prazer estar aqui. Vai recebê-lo em nosso arraial. O Arraial Oceano. Está onde nós temos muita fartura, graças a Deus. Então, está aí. Muita alegria, muito alimento, muita bebida, muita descontração. Muita, 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 muita. Está aí, principalmente, vai a alegria contagiante do nosso associado. Ronaldo, você está iniciando uma diretoria nova, com novos diretores. Tem muita coisa que vem pela frente boa aí, né? Tem, tem muita coisa. Graças a Deus, a gente tem um planejamento bom aí para o resto do ano. Em julho, agora, nós temos Beatles Abbey World. Esperamos que o nosso sócio aí compareça. Com você também, Carlinhos. Vamos ter lá em agosto a queima do alho. Setembro. Setembro. Setembro, agosto. Enquanto de comitivas, resgatando a tradição que o Rio Preto já é considerado a capital do cavalo do Brasil já, viu, Ronaldo? Com certeza. Vamos fazer esse encontro das comitivas em setembro. Setembro, teremos lá, o clube de campo. Então, vai, a gente está aí. São muitos eventos que a gente tem para fazer. Estamos preparando aí, vai. Em agosto, teremos também, vai. Mais um surpreso aí para o sócio, principalmente aquele que atua no mundo dos negócios, do business. Estamos aí aguardando. Então, foi matando algumas surpresas aí. Esse é o Ronaldo. Falou bonito, hein, Kiko? E aí, Kiko? E aí, Kiko? Falou tudo, Kiko? E aí, Kiko? É, complementando aqui o que o Ronaldo falou, além disso, vamos ver se para outubro a gente também organiza uma festa grande aí no clube para quem gosta de um chope aí. Vamos ver se vai dar certo. Está gostando da festa junina? Está, está muito bacana. Você é suspeito de comentar, né? Não, não sou, não. Eu falo, se não tivesse ruim, eu falaria. Está uma maravilha. A diretoria aqui é muito boa. Diretoria 2003, daqui o Ronaldo, Kiko, presidente, vice-presidente, a gente vai voltar já já. Rio Preto, Rio Preto, Rodeo Country Bulls. Pura emoção. De 17 a 21 de julho. Grandes shows. Dia 17, Taeme Tiago. Dia 18, Jorge e Matheus. Dia 19, Fernando e Sorocaba. Dia 20, Gustavo Lima. Dia 21, João Bosco e Vinícius. Adquira já seu ingresso ou permanente. Rio Preto, Rodeo Country Bulls. Organização Companhia de Rodeio Paulo e Nigo. A número 1 do Brasil. Você está precisando comprar, trocar ou financiar seu carro? Então, dê uma passadinha no Renato Veículos. Maior variedade de carros da cidade. Seminovos com taxas de veículos 0km. Veículos 100% financiados e em até 60 vezes sem entrada. Renato Veículos. Rua Bernardino de Campos, 2.121 a Seno. Telefone 173202-1940 em Rio Preto. Revista Country Fibre. Informação. Únial do Tempo. Galeria Country. Atrás dos bretes. Receitas caipiras. Agenda. E muito mais. Country Fibre. Uma revista para todos e para os amantes do rodeio. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Marcondes, sou vereador em São José do Rio Preto e um grande admirador da revista Country Fibre. Além de ser parceiro pela Lebife, a Grife da Carne, junto com o João Bosco e o Vinícius, somos um admirador da revista e do nosso amigo Carlinhos Pinheiros. Vamos continuar incentivando nosso amigo Carlinhos, que leva Rio Preto para o Brasil todo. Country Fibre. Uma revista para todos e para os amantes do rodeio. Agora eu vou contar um caso muito engraçado que aconteceu comigo. Semana passada, em Jabuticabá, nós estávamos em uma competição de laço. Aí eu lacei um bezerro lá, que eu fui derrubar, eu escorreguei e caí no chão, entendeu? Aí o bezerro pisou em mim, ficou uns 30 segundos pisando em cima de mim. Aí eu levantei, derrubei, amarrei ele. Aí eu olhei para o povo, assim, para os competidores, todo mundo do sério. Aí eu falei, gente, você não vai rir não, pode rir, que uma coisa foi engraçada. Aí todo mundo entrou na gargalhada, foi muito engraçado, mas é isso aí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri